O pacote prevê a contratação de aeronaves especializadas para o combate às chamas, formação de brigadistas, compra de equipamentos e contratação de caminhões-pipa para auxiliar no combate a incêndios. Além dos 200 caminhões que nós temos, que já foi dado, doado para os municípios, que são os caminhões-pipas, que são adaptáveis inclusive para combate a incêndio. Além de todos os equipamentos que o nosso corpo de bombeiros tem também, que são grandes equipamentos, equipamentos importantes. Nós estamos reforçando agora mais 500 brigadistas, em parceria com mais de 100 cidades do estado do Paraná, com todos esses kits de combate a incêndio, que é um kit de primeira hora, de primeira chegada dos brigadistas, para reforçar todo esse apoio e esse cuidado que nós estamos buscando ter para evitar essas queimadas e esses incêndios. De acordo com o governador, duas aeronaves serão contratadas para qualquer local do estado para combater incêndios. O uso de aeronaves será feito em conjunto com equipes de solo, que após a descarga de água, entram em ação para eliminar os focos que permaneceram. 600 horas voo de aeronaves para essas ações imediatas de combate a incêndio, e também a aquisição dos equipamentos, as cisternas e bombas, para levar água e ter suporte aos municípios que hoje estão já sofrendo com a falta de água. Se comprar os equipamentos básicos de proteção individual para os brigadistas, abafadores, rastelos, bomba costal, um kit picape que leva água e bomba junto a uma caminhonete para poder dar um combate com água aos incêndios, sopradores, enfim, equipamentos que vão realmente dar condições de uma primeira resposta ao município. Nós sabemos que o corpo de bombeiros está muito bem distribuído em todo o estado, mas o número de ocorrências hoje é muito grande. Então nós precisamos desse trabalho, dessa integração, que é o papel da Defesa Civil, nessas primeiras ações de resposta, principalmente nos pequenos incêndios, que geram na sequência incêndios de grandes proporções. Durante a segunda-feira, foram registrados 90 focos de incêndios no estado. O trabalho de combate é integrado. Hoje nós estamos tendo, não somente no Paraná, mas a nível de Brasil, grandes atendimentos na área de incêndios florestais. Isso que está acontecendo aqui no Paraná é um somatório das forças, onde nós vamos ter a união do Corpo de Bombeiros com a Sedeste, com a Defesa Civil, para que a gente possa ampliar os serviços prestados. Nós estamos com vários focos de incêndio no Paraná, e o Corpo de Bombeiros, então, com essa ação, juntamente com a Defesa Civil, amplia seus atendimentos. Hoje nós vamos conseguir, além com a aquisição desses materiais, ter a capacitação também de novos brigadistas, que estarão sobre coordenação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, e a gente também poder ampliar os nossos atendimentos com o uso de aeronaves. A Defesa Civil vai poder alocar aviões, e isso vai, com certeza, melhorar em muitos atendimentos que são realizados pelo Corpo de Bombeiros. Os investimentos serão fundamentais para auxiliar no combate aos incêndios. Nós estamos passando por períodos de grande estiagem. Esses períodos de estiagem provocam a ignição de vários focos de incêndio. E a ideia é que nós possamos dar o suporte para os agricultores, para as pessoas que moram nas cidades também, e que estão próximas dessas áreas que têm sido motivadas por incêndio, que a gente possa combater isso rapidamente. Então, é um valor significativo a ser aplicado nessa prevenção e nesse combate aos incêndios, em torno de 24 milhões de reais, voltado à aquisição de equipamentos, horas de aeronave para combater os incêndios, e também, o que eu considero de bastante importância, que é a capacitação de 500 brigadiças no Estado todo, distribuídos por todo o Estado, no entorno de unidades de conservação, principalmente, para que a gente possa, no momento de início de um incêndio, nós possamos combater isso rapidamente, portanto, evitando que eles se alastrem.